Gente, é incrível, né? Quando eu ligo a câmera tudo acontece, tudo acontece. Uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo, né? Tem que dar, pelo amor de Deus. Bom, mas hoje, quando vocês viram no título, eu vou comer tudo que minha irmã dá. Não só eu, mas minha irmã também. Mas, assim, eu não sei se eu fico preocupado ou se eu fico... não sei, não sei nem como eu fico. Porque, sei lá o que ela vai colocar pra gente, né? Eu gosto de muita coisa, né? Eu gosto, tipo, de salada, essas coisas. Eu gosto muito disso e eu acho que ela vai colocar mais isso. Então, eu não acredito que esse desafio não seja tão difícil pra mim. Mas, se você quiser continuar assistindo o vídeo, pode continuar, entendeu? É até bom continuar assistindo o vídeo, não para aí, não. E também, nesses casos, se inscrever no canal é muito importante. Se inscrever no canal, ativar o sininho pro YouTube mandar notificações de vídeos novos. E também dar o like no vídeo é muito importante, porque assim o YouTube vai ver que meu conteúdo é mais relevante, vai mostrar pra mais pessoas. E assim a gente vai crescer, tá bom? Bom, é isso. Vamos pro vídeo e a gente vamos ver... Vamos... Ah, antes. Eu confesso que no café da manhã eu não segui essa regra. Eu confesso, não segui, até porque agora já são meio dia. Então, a gente vai começar no almoço. Mas ainda tem almoço, ainda tem lanche da tarde, ainda tem janta. E ainda tem o lanche da noite. Assim, depende, né? Se eu ficar com fome. Então, ainda tem bastante coisa. Tem quatro coisas ainda pra acontecer. Então, bastante coisa dá pra ela escolher. E sendo bom ou ruim, eu acho que ela vai fazer vitamina de abacate, gente. E eu odeio vitamina de abacate. Mas, se ela mandar, eu vou mandar. Esse é o vídeo, né? E não sou eu, mas a minha irmã também. Vocês não gostam que a minha irmã esteja no vídeo? Ela também vai estar no vídeo. E ela também vai estar... Não vou dizer se ferrando, mas ela vai estar comigo, comendo tudo que minha irmã dá. Então, vamos pro vídeo que eu... Eu quero ver se ela vai dar. E aí, mãe? Mãe, o que a gente vai almoçar hoje? Macarroni! Mãe, a senhora vai decidir o que a gente vai comer hoje. A senhora tá fazendo macarrão. Até eu fico assim, hã? Abobrinha não, mãe. Eu odeio abobrinha. Não pode. O que ela fala que vai comer, vai comer. Mãe, por favor. Boa, você não vai sepando do vídeo, minha filha. Eu sei, mas mãe... Ah, não, aí não dá certo. Eu vou ficar com fome a noite. Mãe, por favor. Abobrinha não. Tudo menos abobrinha. A gente vai comer, gente... O... Multiuso. Olha... Ela tá mandando, vai ter que fazer. Agora o vídeo não é mais comer. Agora é comer e fazer. Tudo que a minha mãe mandar, ela vai fazer. Só a Tainá, eu não. Destranca a porta. Destranca a porta. Você tá na privada, gente. Ela tá revoltada. Por quê? Vou explicar. Tainá não gosta de macarrão com muito molho. Né? Coisa dela. Não gosta de macarrão com muito molho. Só que a minha mãe mandou ela colocar mais molho. E o vídeo é... Coloque... Coloque não, né? Mas... Como tudo que sua mãe vai falar. E ela ficou revoltada. Começou a chorar. Estranca a dentro do punho. A mãe tá muito engraçada. Ela tá sentada na privada. Ela tá na porta do escritório. E aí ela tá lá, revoltada. Porque a minha mãe colocou. Sendo que ela sabe. Faz parte do vídeo. E ela ficou revoltada. Mas ela vai comer. Ou ela tá fora do desafio. Nossa, gente. Primeiro ela já vai desistir. Muito ruim. Imagina... Esse já é bom. Imagina o ruim, de verdade. Nossa. Eu tô aqui pegando o meu. Tá prontinho. Ó quem tá comendo, gente. Diz que não gostava. Tá aí comendo feito um... Muito além. A cara ficou presa na minha arreglanta. Opa. Ops. Mas tá uma delícia. Esse daqui começou muito bem. Espero que o dia inteiro seja assim. Obrigada. Né, mãe? Né. Misericórdia. Bom, na próxima refeição, a gente volta aqui. Pra ver. Espero que seja bom. Por favor. Por favor. Por favor, mãe. Dá pra ajudar? Ajuda a gente. Bom, é isso. A gente volta na próxima refeição. E eu conto que você participou do golpe do falso filme. Como que você quiser. E o direito não foi a ideia. Tá aí, né? Não. Oi. Gente. Então. Já são... 4h46. Vai falar com eles? São 4h46 e... Eu tô morrendo de fome. Aí minha mãe tá fazendo a comida, sei lá o que ela tá fazendo. E eu tô esperando aqui no escritório porque aqui tá tão fresquinho. E eu tô um pouco preocupada porque eu vi o liquidificador. Eu tô achando que é a vitamina de abacate. Eu espero que não seja porque eu não tô nada afeita com a vitamina de abacate. Eu gosto. Ah, sim. Não é que eu não goste. Eu gosto. Não é que eu não goste, mas assim... A gente não toma frequentemente. Não amo. Tem dia meio... Ah, não sei. Eu só sei que eu não gosto nem amo. Mas... Prefiro não tomar. Se alguém não foi inscrito ainda e estiver assistindo os vídeos e tiver conta, deixar o like em todos os vídeos. Mas não é inscrito. E se gostar de mim, se inscreve. Se inscreve, gente. Não se inscrever no canal é muito importante. E se não tiver conta que é rapidinho, é de graça, gente. Só apertando o botãozinho vermelho não vai mudar nada. Na verdade, vai mudar. Porque vocês vão poder acompanhar o meu canal que é incrível. Todos os vídeos. Todo dia. Porque não é todo dia, mas é segunda, quarta e sexta. Ui! Vai cair. E é isso. A gente fugiu um pouco do tema do vídeo. Propaganda. É, Tainá, louca, né, gente? Mas é isso. A gente fugiu um pouco do tema, mas eu tô esperando a minha mãe fazer. Tainá, não vai na cozinha! E é isso. Eu tô esperando a minha mãe terminar de fazer e chamar. Pra ver o que vai ser. Porque eu não sei ainda. Eu acho que vai também na de... Gente, gente, gente. Já tá. Já tá as canas pronto. Eu ouvi barulho de plástico. Gente, Tainá. O que que é? Nossa. Porque tem muita coisa que fica dentro... Não, porque tem muita coisa que fica dentro de pote, essas coisas. E não em plástico. Eu acho que é vitamina de abacate. Porque ela ligou o... Não, é vitamina de abacate mais alguma coisa. Açúcar, né, Tainá? Açúcar. Açúcar. Não, Matheus. Dentro de um pacote tipo biscoito, essas coisas. Ela não vai colocar biscoito no meio da coisa. Sei lá. Vem. Vai lá, pronto? Vem comer. Vai, vamos comer. Eu tô com medo. Tô com medo. É bom ou é ruim, mãe? É bom ou é ruim? Pra mim é bom. Ai, é a vitamina, eu acho que é. Ai, meu Deus. Ai, eu não falei? Ah, mas não é ruim. Sai, Tainá. Ai, minha filha. Ah, não é ruim. Eu falei que ela tinha comido algum biscoito, alguma coisa. Eu achei que ela tinha misturado. Ah, não é ruim. Assim. Mais ou menos. Mas aqui não é ruim. Eu não sei se você combina isso com isso, né? Exato. Ah, mas só de não ter alguma coisa junto com isso. Ai, tava morrendo de fome. Pizza com abacate. Pizza com abacate, minha filha. Sim, porque é um clube social de pizza. Não, não é não. É sabor queijo, com a mesa e vegetais. Pizza. Pizza. Gente, vocês são loucos. Gente, olha só. Eu ou vocês também acham que tipo coisa biscoito, se você for sabor de pizza, não tem gosto de pizza. Se eu for vocês, eu tomo logo a vitamina. Eu também vou tomar antes que amarguem. Aí vai ficar pior ainda, eu acho. Olha só, parece um sorvete. Sério? Podia ser um sorvete. Ah, tá tão gelado. Hum. Gostezito. Não tá ruim, não. Tá bem docinho. Parece sorvete mesmo. Tava com um gosto muito doce. Agora que eu vou gostarinho de abacate. Ah, eu não achei ruim. Não é. O abacate tá começando a ficar mole demais. Quer colher? Ele mais verdinho. É não, mas ele tem abacate. Quer colher, Matheus? Não é ruim assim, mas não é a melhor coisa. Não. Mas igual um sorvete, gente. Tá igualzinho sorvete. Gente, eu gosto de comer abacate com colher. Eu gosto de comer assim. Colher. Eu gosto de comer com colher. Tem uns pedacinhos de gelo. Eu tô sentindo. Mas achei que era do que o abacate. É mesmo. Uns pedacinhos bem pequenininhos. Só que você joga junto, né? Oh. Tô sentindo. E essa vitamina não vai leite. Eu tô achando que esse filtro tá muito fácil. Tá bem. O almoço é bom. Eu tô comendo a janta. Tô comendo a janta. Porque ela pode ter sido boazinha, boazinha. Aí ela vai dar um estorno na janta. Tenho certeza. Espero que não, né? Bom, gente. É o seguinte. Vocês já perceberam que eu falo muito bom. Toda hora, toda hora de frase eu falo bom, 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 bom. Bom. Aí, de novo. Aquela palavra. Eu não vou deixar de falar. Porque eu já me acostumei. Então, é isso. Bom. Eu não consigo. Eu não consigo. Mas tudo bem. Gente. Como vocês podem ver, já tá de noite, né? De noite já dá pra ver que tá de noite. Yes. Ok. Já são... Já tá tarde. Já são oito e três. É tarde assim, né? Da última vez que eu gravei. E muita coisa nada aconteceu, né? No caso. Muita coisa não aconteceu. Isso. Muita coisa não aconteceu. Como nada. Eu não comi nada. Eu tô morrendo de fome. Já faz quatro horas. Mais ou menos que eu fui quatro horas. Foi a hora que eu comi, mais ou menos. Já tô com fome. A minha mãe já tá fazendo jantar. Eu também não sei o que que é. Eu só sei que tem legumes no meio. Então, eu acho que também vai ser bom. Eu acho que o vídeo de hoje tá muito light. Ai, gente. Calma aí que vai ficar mostrando a papada. Tem que gravar de cima. Eu acho que vai ser mais light o vídeo de hoje. Coisa que eu tô adorando, entendeu? Por mais que a vitamina de abacate eu não tenha gostado muito, não. Mas, é isso. Vamos ver. Vai que tem uma surpresa. Vai que acaba nem sem legumes. Porque assim, eu gosto de legumes. Só pra você que gosta de legumes. Então, só alguns, né? Tipo, bata, todas essas coisas que provavelmente ela vai colocar e eu não vou gostar. Vixe, tem isso também. Mas, em geral, não vai ser tão ruim assim. Assim, aparentemente. Eu também não sei o que que é. Só sei que ela tava mexendo em legumes. Também tá um tempo aqui em cima porque eu não desci porque eu tava tendo aula. Mas, agora eu vou descer e vou ver se tá pronto. Porque eu tô com fome. E eu quero ver o que que é. Ué, a última refeição. Então, eu tô ansiosa. Ai, meu Deus. Só vamos porque eu tô preocupada agora. Ai, tomara que seja alguma coisa gostosa. Ai, no fundo, eu ainda quero que seja uma coisa, tipo, ruim. Só pra ver se ficar engraçado. Bom, mas, da mesma forma, eu tô aqui. E é isso. Eu não sei mais o que eu tô falando. Só... Só vamos, gente. Só vamos. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Gente, não tá pronto ainda. Triste. Minha barriga sofre com essas notícias. Mas tá quase. Mas, enquanto isso, eu vou tomar banho logo. Porque já tá... São oito e meia, né? Então, eu vou tomar banho logo. E aí, sim. Provavelmente... Ai, eu não posso entrar na cozinha. O jantar vai estar pronto. Mas, eu vou dar um spoiler pra vocês. Não sei nem o que eu vou gravar. Só vou enfiar a câmera aqui na coisa. E é isso. Que eu não sei de nada. Eu só sei que o cheiro tá muito bom. Ó. Spoilers. Não faço ideia do que eu tô gravando, gente. Então, pode me perder se estiver tremendo. Espero que seja legal. Eu vou tomar banho logo. Ó, gente. O Billy, quem viu o vídeo dele... Ai, não. Calma aí. Quem viu o vídeo... Não. Vocês viram? Ah, sei lá, gente. Vai ver o vídeo dele se você não viu ainda. Tá aqui, ó. Lindo. Louco como sempre. Mais doido ainda do que aquele vídeo. Mas, é isso. Eu vou tomar banho logo. E aí, depois a gente come. Ótima refeição do dia, gente. Será que vai ser bom ou ruim? Ah, pelo cheiro eu acho que vai ser bom. Tá com cheiro bom, né? Pelo menos de comida. Não de pedra, por exemplo. Mas... Espero que esteja bom. Ai, tá escuro, né? A gente já volta. A gente já volta quando tiver tomado banho. Tchau. Bom, é... Então... Como dá pra ver, eu já tomei banho, né? Eu só sei que o cheiro só aumenta e cada vez fica melhor. Mas eu tô com medo, porque eu não sei se é uma coisa boa. Tô com medo, de verdade. Porque não é possível. Minha mãe ia ser tão boazinha assim, sabe? Mas... Espero que sim, né? Mãe, por favor, seja boazinha. Por favor, seja boazinha. Ai, sujei a gente toda. Eu não sujei. Mas é isso. Tô com progresso de descer, sabia? Tá tão gostoso aqui em cima. Acho que eu vou deitar e vou dormir mesmo. Gente, vocês não me perdoem se eu vou encerrar o desafio por aqui? Não, claro que não. Não vou encerrar o desafio por aqui, não. Mas é isso. Vamos descer. Vamos descer. Ai, eu preciso criar coragem mesmo. Bora. Vamos descer. E ver se o momento estiver pronto. Se eu não estiver também, eu volto quando estiver pronta. Porque pra vocês, ó. Eu passo assim, ó. Pra mim que demora o dia inteiro. Esse aqui é fácil gravar um vídeo desse. Não é nada. Demora o dia inteiro pra gravar, gente. Muito tempo leva. Mas vale a pena no final. Olha, ó. Não dá pra ver. Mas o Luque grita. É isso. Mas tá com cheiro de miojo. Tainá. Tainá. Tá na hora. Tô de rapaz, gente. Porque tá freio aqui, não. Ué, você ligou o ar-condicionado. Bora, mãe. Mãe. Gente, pra falar uma coisa. Eu estou morrendo de fome. Oi? Aquele... Aquele biscoito. Nossa, ele jogou a câmera em cima de mim. Gente, aquele biscoito e aquele coisa de abacate... Eita, tá feia, viu? Mas fica normal. Eu sei, eu tô muito feia. Gente, é... Aquele biscoito, aquele suco de abacate não deu pra mim. Foi muito pouco. E eu, como sou muito gorduchinha, eu como demais e eu amo comida. Então, não foi muito pra mim. Então, eu tô com muita fome. Então, eu tô doidana pra comer. Eu também. Vamos? Vai, mãe. A senhora vai guiar a gente em olho fechado. Que eu tô com medo do que tem. Mas o cheiro tá bom? O cheiro tá muito bom. Acho que não é o que eu tava pensando. Eu acho que é o que eu tô pensando. Ai, ai. Olha quem ganhou a gente, gente. Mamãe tá segurando o meu braço. Ah, é? Aham. Não olha, já tá vendo. Eu tô olhando. A gente tem medo de tacar. Cuidado. Ai, eu tô com medo também. Ai, eu tô medo. Hum, gente, tá gostoso. Tá com cheiro de aquisoba. É um gosto de higiene de nada. Pronto. Calma aí. Ai, que coisa bonita. Pronto. Pronto. Ah, tem um negócio que eu tava pensando. É o apimentado? Vocês vão ter que comer de tudo que eu fiz um pouco. Que droga, eu não o apimentado. É. Tem pimenta aí no meio. Você não colocou mais pimenta? Não, tem pimenta aí no meio. Ah, tá. Por isso que ele já faz o apimentado. Ah, eu não falei, gente, que eu sabia que era coisa de legumes. Não, eu não sei. Tem limão, né? Não. E daqui é o que? O melete, mãe? O melete. É o melete. Ah, eu gosto de beterraba, só faltava o limão, ó. Mas, pai, depois é que seu pai tá atrás. Você comeu no macarrão hoje? Não tem limão, pai. Ah, eu não gosto disso não. Tem que comer. Não tem mais pé de limão. Não tem mais pé de limão. O pézinho tá grande ali já. Eu vou começar logo com o apimentado pra sofrer primeiro. Também. Eu coloquei mais pé de você pro cachorro. Ai, gente, tá bom, assim? Eu tenho pouco. Matheus, volte a responder. Pergunta pra mamãe, não é o tamanho não? Não, eu vou colocar mais pouquinho, porque o desafio a gente tem que cobrir direitinho. Ah, mas ele é bonitinho. Bonitinho, mais gostoso não deve ser. Tá queimando? Não. Assim, na caixa disse que nível de pincância, tipo, 100%, mas assim, tem, é picante, mas... Na hora que tava fervendo, apareceu umas pimentas ali, devia ter pegado umas pimentas. Não, ele arde. Mas é um ardor leve. Aqui, ó, eu tenho uns pedacinhos. Não, mas agora tá dentro. Ui, despegada dentro. Vai, agora tá ina. Ah, não gosto ruim não. Vai, tá. Ai, não, tá queimando agora. Aí ela gosta de piscina. Mas é gostoso até. É. Ah, mas é muito... Gogi nada. Não, tem coisa de galabresa mesmo. Podia fazer um 10 sem pimenta, né? Ai, não, amiga. É picante. Bom, agora eu coloquei tudo. O que tinha aqui, né, ali. O arroz, o omelete, é isso? O de carne moída. A beterraba. Isso aqui que eu odeio, mas tem que comer, né? Mas vai comer mais, né? Só isso aí não. Ah, mãe. É sim, não vai comer só. Tá bom, vou colocar três, pode ser? Não, pode colocar mais. Nossa, tá bom. Mãe, pelo amor de Deus. É salada. Meu Deus, a senhora quer colocar três. É salada. É assim que tem que comer. E a Thayná vai comer o resto. Não, tá doida, mãe. Tem muito aí. Tem mais que tem comendo, meu Deus. Gente, não vai ter parte disso, tá? Nunca que vai ter parte disso. Se eles verem parte disso, comentam. Tem quantos. Mais é isso, agora eu vou comer. E é isso. Tchau. E a Thayná também, que ela tem mais de comer o miojo, mas ela vai colocar que eu vou cobrar nela. Não vai deixar ela passar impune, não. Ai, sujei minha boca toda. Parece criança eu comendo. Mas, acabei. Gente, acabei o desafio. Acabou, gente. São nove e meia, quase dez horas. E eu acabei o desafio. Eu acabei, tá? Porque eu vou dizer sim, que a Thayná não cumpriu o desafio. Olha aí, ó. Não quis comer a beterraba. Comeu um pedaço. E ainda tá comendo um pedaço de bolo. Coisa que minha mãe não deixou. Então a Thayná não cumpriu o desafio. Gente, gente. E é isso. Eu cumpri porque, ó, meu prato tá ali na pia. Eu vou mostrar. Eu não gosto muito de beterraba e não tava querendo descer. Ah, tá bom. Não tava querendo descer porque ela tava meio macia. Então ela não tava descendo. Não tava conseguindo comer. Eu não tô mentindo, gente. Eu não consigo comer. E aí? Então, quer dizer que ela não cumpriu o desafio. E é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, por favor. Ajuda a gente. Não esquece também de ativar o sininho. É muito importante pro YouTube te mandar notificações de vídeos novos todos os dias. Não porque não tem vídeo todo dia, mas tem segunda, quarta, sexta. E também não esqueça de dar o like. É muito importante. Tudo é importante, gente. Dê tudo isso. Dê o like também. Não custa. O dedo não vai cair. Vai ser super legal. E tudo é isso. Beijos. E até o próximo dia. A gente vê no próximo vídeo. É isso. Se vocês quiserem, parte da gente também. Comentem. E façam o que vocês quiserem. E aproveitem e assistem esses vídeos aqui que estão aqui em volta da minha cara. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.